Salve, salve família massa, dia de rolê Iago Moraes aqui na fita Mais um videozão pra vocês Primeiramente, você que tá chegando aqui agora no canal Seja muito bem-vindo Tamo aqui ainda na rua do Grau, mano Como vocês viram no vídeo passado A gente veio aqui, mano, fazer uma zoeira aqui E mano, a galera tá toda aqui A galera do Grau, ó E a neguinha foi trollada, foi Opa! Quase que eu morria do coração O coração da menina ficou com... Na boca Mas agora tá aí, ó, de capacete Eita porra, é Norisca Norisca é isso Eita porra, brava, vô Tão com a rapaziada do Grau de Bike aqui, ó Só os bravos, parceiro Só reunir os bravos aqui hoje, hein Mas calma que tá faltando ainda uma parte do time Do Grau Logo, logo vai tá todo mundo junto e misturado É ou não, parceiro? Mais de mil Mandar um salve aí pra equipe Reis do Asfalto A galera do Grau de Bike Tira onda Fechadão com o dia de rolê naquele jeito, pai? Fechado Daquele jeitão, hein? Daquele jeito, esquece Esquece Hoje, olha a ela Olha a brava dela Quem conhece? Ó, editor, bota aqui, ó Grau, 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 grau Não Ela só tá pensando em grau, mano E a outra tá ali Tá só pensando em desafio, 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 desafio Ei Não corra não Que hoje vai ter treta aqui Hoje a rua do Grau vai pegar fogo Porque elas duas Vieram de longe pra desafiar você, viu? Mas antes eu vou mostrar pra vocês Tá pensando que a neguinha é brincadeira, é? Ei, neguinha E aí, Rafa? Não Rafa? Ei Ei, vocês estão pensando que é assim? Não Que chega lá da casa do caramba Desafia a neguinha aqui E fica por isso mesmo? Na rua do Grau Olha, vem na... Na rua do Grau Eles vieram de longe Desafiar eles aqui Tá pensando que é brincadeira, né? Apoio tá bom Vocês não sabem o que tá esperando Arapuca tá armada Olha É o seguinte, rapaziada Como vocês viram Há um tempo atrás A gente soltou a F800 Na mão da Evelyn Tá ligado? Que é a menina do Grau, mano E, mano A galera gostou pra caramba Desse vídeo Tá ligado? Porque foi com a F800 Na rua do Grau Tá ligado? Oxe, quer isso aqui? É uma invasão aqui, amor É uma invasão aqui Que é isso aqui, parceiro No meio do vídeo, pô Brincadeira Vai com calma aí, bó Chegou aqui os bombeiros Eita, pô Ei, rapaziada É nóis, hein? Só os bombeiros brabos aí No próximo evento Quero vocês aqui Fazendo aqui As ideias aqui Se embora, vô Olha lá os bombeiros aí Como é o nome da equipe, parceiro? Diz aí Tem, eu entendo Bombeiros voluntários P.A. e tem o Alphacus Aqui que tá fazendo Os moleque é bom Cadê o grito de guerra aí, pô? Acho que a galera tá Hora do almoço também Ei, hora do almoço também É fora, mano Eu entendo, eu entendo Eu entendo Hora do almoço E rapaziada É o seguinte A galera ficou me pedindo Lá no Instagram Eu abri uma caixinha lá Dizem, rapaziada Eu quero sugestões de vídeo Pra gente lançar essa semana E a galera falou o quê? Solta a Ronit Na mão da menina do grau Mano, tu é doido, bó Tu é doido, é? Neguinho, é o seguinte Aquele vídeo da F800 Deu uma repercussão Mas eu vou dizer Tu tirou tua braba Vi se mandasse malado Mateus, bota um pedacinho Do vídeo aí da F800 Uma ameaça foi detectada Ah, porra, boy Mandou Ei, boy Mandou mandando Pirraia Mandou mandando Ei Ei Não, não A pirraia Mandou mandando, boy Pirraia Mandou mandando Boy Ei, Evelyn Não Tu é braba, pirraia Já voltou Pronto Agora você vira o vídeo da F800 Que ela fez Agora Ei, neguinha Tu já andou na Ronit alguma vez na vida? Mano Antes tu já tinha andado na BMW F800 antes? Não Nunca Foi a primeira vez e tu representou, mano Fizesse teu nome, tá ligado? E na Ronit, como é que tá a ansiedade assim Olhando pra essa belezinha aí? Fala pra nós Eu quero saber, né? Como é o toque da nave Ei, ainda por cima Tá ligado? Que essa aí é a responsa Tá ligado, né? Essa aí é o showdown do canal, boy Essa daí, tá ligado? Então, mano É o seguinte Vamos ver o que vai dar pra fazer aí Vamos ver, né? Primeiro deixa eu mostrar pra vocês aqui A Ronitera, velho Ei, essa daqui é a que eu tenho mais ciúmes Pra quem sabe Pra quem não sabe, rapaziada Quem tá chegando agora no canal, tá ligado? Essa moto aqui Ela tem um valor sentimental gigante comigo, tá ligado? Essa moto aqui Era de um grande amigo meu, velho Joker, tá ligado? Tony Que Deus o tenha, mano Faleceu, tá ligado? E essa moto era o sonho dele, mano Quando ele faleceu A gente foi lá e resgatou essa moto Trouxe ela aqui pro canal, mano E vai eternizar ela por aqui com a gente, beleza? Então, mano Vocês vão acompanhando aí, viu? Olha Essa daqui não tem preço Mas tem valor, viu? Então, neguinha É o seguinte, neguinha Rapaziada Vocês acham que ela, neguinha Essa neguinha Manda malado nessa Ronitera aí? Ela vai desenrolar na Ronit Isso aí eu... Olha, agora Confio, confio, confio Eu não vou falar quem é, não Mas tem gente aqui Que vai ficar com medo Depois que vê Eu não sei quem é, não Eu não sei quem é, não Olha, rapaz Eu não sei quem é, não Olha aí Que cheirão, hein? Neguinha Na moral, neguinha Vamos parar de conversar E mostra Mostra pra essas meninas Que tu é a menina do grau, pô Tá ligado? Olha, tu é a menina do grau Mostra pra ela, olha Todas as duas aqui Eu quero que você veja de perto Isso aqui Vem cá Fica olhando Ei, teu samarino Vai com calma Olha, neguinha Dá logo uma voltinha aí Pra tu sentir a vibe dela Tá ligado? Depois, quando tu disser assim Major, tô pronta A gente manda malado Demorou? Não tá quente, não Olha Aqui em Recife Tá fazendo 47 graus Celsius Tu é doido, né? Na sombra tá 35 graus Opa Não fique com medo, né? Vai desenrolar o bagulho Ei, mano Eu vou falar Eu não queria deixar ela Ela Como é que chama? Empolgada, não Se achando, tá ligado? Mas Olha Ela manda malado Ela manda malado Olha a base Faz a pose Olha a base Ó, testando freio Ela Ela é malado Olha, testando freio Vamos lá, hein? Ó Olha a malestrinha Ó Será que corta de giro? Corta Opa Ó Eita, pô Essa é a tal da Rony Esqueça tudo Essa, essa Olha Me perdoe aí, rapaziada O dono deste J6 Aí Vai me desculpando aí Tá certo? Mas Rony É Rony Ó Ela tá querendo Tá pronta, parceira? Manda o grau malado aí Agora Vamos ver se a neguinha Vai conseguir se enrolar Olha 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 Tá saindo Vamos lá Vamos lá, hein? Vamos ver se sai Olha Olha Só que essa pistinha aqui É muito pequena Tá ligado Tá ligado? Mas dá Mas dá Ei, boy O coração vai a mil, boy Tu é doido Naquele jeito Tá Tá Fica Ei, boy Subiu, parceiro É, major Subiu 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 agora Naquele jeito Viu, boy Ei, boy Tu é doido A runeteira Vê o como, pai Esqueça tudo Isso é o teste Isso é o teste Isso é o teste Mano Na moral Ih, mano É muito doido Para ver uma menina Porque geralmente Menina quer saber o que? De boneca Menina quer saber Dessas coisas, né? Dificilmente seja uma menina Assim que gosta de moto Que tira uma braba De mil graus Tá ligado? Não é à toa Que ela é a menina do grau Tu é doido As meninas ali também Da bike Grau de bike Menina, você é louco Tudo brabo Ela tá saindo Ela tá esquentando Mano Eu tô sentindo Que vai sair um grau malado Aqui, boy Tô sentindo isso, boy Ah, pega Ei, boy Sobe Vicela Sobe Violenta Vai, neguinha Faz teu nome Pacias Faz teu nome A roneteira A roneteira é roneteira, né, boy Esqueça tudo Olha só O bagulho faz medo, fi Ó, tu tá pensando o que? O bagulho dá medo, boy Vai Dá medo Porque eu não sei o toque da nave Quando ela subir Quando ela sobe Tipo assim O cara dá grau de pop Como acontece? Porque eu tô falando isso Porque eu sou o grauzeiro, tá ligado? Eu sou grauzeiro Eu tenho 26 anos de grau já Mas o que eu percebi Assistindo vídeos no YouTube? Quando a pop vem no grau É, a pop vem assim E sobe de boinha A ronete não, fi É um tapão Ela sobe de vez Tá ligado? Isso aí dá medo, pô Não dá não? Dá medo Tu é doida Na moral, pô Mas pela primeira experiência aí Já deu pra... E aí? Quer dar mão esquenta Pra ver se sai mal alguma coisa? Bora, bora Vai, vai Mostra aí Ela agora, ei Agora ela vem brava, boy Manda um recado aí Pra Rafinha e pra Clícia Que tá assistindo ali Manda um recado aí A raputa tá armada Eita, a raputa tá armada, boy Tu é doida Esqueça A raputa tá armada Eita, porra Ela vem ela brava, viu Agora Segura, viu A porra, mano Ei, mano Na moral Eu digo porque eu tô tentando Dar uns graus com essa ronete aí, viu A galera que... A galera que pensa que é fácil, mano Não é não, viu, fi Quando o bagulho sobe dois dedos Já sobe dando medo, velho Dá medo, mano Tá bom, mano Tá bom, hein? Minha leve é muito surto hoje Opa, vai Tá pensando que é brincadeira, hein, mãe? Opa, então tá fraco Essa daí é a pura, parceiro Olha a mão se tremendo, ué Vai, vai pensando que é fácil Chega aí pra sombra aqui Olha, a gente já contratou o bombeiro ali Olha, parceiro Fica aí porque se qualquer B.O. que der aqui O bombeiro já tá aí, parceiro Tá pensando que o grauzinho aqui é pouca coisa? Olha lá, rapaziada aí Máximo respeito aí Tamo junto, rapaziada E é o seguinte, neguinha Ei, olha, o bombeiro já veio ali Disse, olha só uma menina dando grau É, peraí que eu vou ali ver o que é que tá acontecendo Tá ligado? Olha o outro correndo ali, ó Olha o outro correndo Isso aí, meu parceiro Boa força Fé Força e motivação É, o pirra louco É o bombeiro, meu irmão Olha lá Ei, vamos lá, Rafinha Diga logo Diga logo Diga logo Esqueceu tudo, né? O que é que você achou do grau da neguinha ali? Diga logo Ai, doida, desespero demais, mano Gostou com a caminhada, mano Tocou, não? Claro Pra primeira vez Primeira vez da vida tocando a Rony Tenso não, tá? Ele mandou muito, mano E aí, Clice? Grava demais Diga logo Malada Esqueceu tudo Diga logo Esqueceu Não corra não, meu parceiro Olha Ela tá indo embora, viu? Olha, ei, Marquinho Na moral, tira a chave da Rony, boy Porque é capaz dela montar isso e ir embora Vem querer voltar mais, boy Depois do que eu vi Ei, Rafa Tu já Tu já Tu sabe andar de moto já? Sabe pilotar? Sim Mas tu sabe dar um grauzinho de moto? Não, ainda não, ainda não Oi Você conversa, né? Sabe não, sabe não Tu sabe dar grau de bike? Não Não Tu sabe dar grau de moto? Não Nem pra andar de moto Olha a puca que tem aqui Ela se dá grau de bike Mas não sabe dar grau de moto Ela dá grau de moto Mas não sabe dar grau de bike, boy Vem Entendeu só uma coisa Transformas Pronto Quando juntar Juntar as três Já sei agora Fusão Pronto Pronto Acabou Vai virar o que? O transforme do grau, boy A menina completa A gente tem uma missão De fazer a menina completa do grau Bike E eu digo mais Quando a menina completa do grau E a menina também Quando a menina completa do grau Estiver pronta O major vai ensinar a dar rolê de carro também Cavalo de pau Andada na contramão Avançar sinal vermelho Multa É isso aí Porra Só desacato Neguinho E aí meu parceiro O que você achou do desempenho dela aí? Mandou malado É pra poucos Principalmente com uma moto Com uma potência dessa aí A primeira vez já tocou É muito difícil fazer Isso aí Numa moto normal De baixa cilindrada Já é difícil Imagina numa roda E aí meu parceiro A caminhada dela aí O que você achou? Tirou onda Com uma moto desse porte aí Mandar assim de primeira vez Mandou muito Mandou muito Eu mesmo Diga tu mano Eu tô treinando já faz um tempo Mas é muito difícil A galera pensa que é uma parada fácil Mas não é não mano Eu desafio qualquer um Que achar que é fácil Vim aqui e fazer mano Os caras dizem assim Ah eu não sei dar grau Mas é fácil Vem aqui fazer Só não vem fazer Que a minha ronda Vai com outra aí Meu parceiro E aí O que você achou aí? Mandou malada Mandou malada Ela é a menina do grau Ou não é a original? É a menina do grau Esquece Neguinha aí neguinha Diga logo neguinha Qual é Qual foi a maior dificuldade Que você sentiu aí Assim comparada a pop né Que você já tá acostumada Mano É porque Pelo que os meus amigos Já falaram Já Tem uma noçãozinha né Que ela é muito agressiva Na Quando a Na segunda tocada A tocada que eu dei aí Foi só A primeira tocada Neguinha Mostra o que tu faz na pop Pra galera entender Que a galera deve tá assistindo Dizendo Oxe Essa pirra não toca nada Dizendo Essa pirra não toca nada Neguinha Mostra aí neguinha Na pop A galera vê que não é só palestra Aqui é palestra e show Ao mesmo tempo Chega Oxe Estancou Brincadeira Ó Na pop Que aí é a raia na pop Esqueça tudo Esqueça tudo Na pop A pop A porra Deu caramba Tu é doido Demorou? Mas pela experiência aí que eu andei, foi bomba. Pra mim já tá bom demais. Ei, neguinha, parabéns, representou. É enorme. Tamo junto. E agora vai rolar treta aqui, ó. Olha elas três aqui, ó. Grau de bike versus grau de moto. O desafio do ano, beleza? Então façam suas apostas aí. Antes de assistir o próximo vídeo, eu quero que vocês comentem aí. O que é que vocês acham? Menina do grau de bike ou menina... Ô, 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 peraí, calma, calma, buguei, buguei. Menina do grau de boto ou menina do grau de bike? Comentem aí. Primeiro vocês vão comentar e depois no próximo vídeo vocês vão assistir. Demorou? Demorou. Fechado, neguinha, parabéns. Deixa o Instagram aí pra galera seguir aí. Evelyn Monique. Evelyn Monique. Deixa o Instagram aí, como é que tá aí? Dá um salve. Só um salve, Rafaela Fruncielli.f2. E o teu, Cleiton, como é que tá? Vixe a Silva, sigam lá e é nóis. Vixe a Silva, sigam lá e é nóis. Vixe a Silva, sigam lá e é nóis. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. O bicho é brabo a minha. E o teu, Marquinha, como é que tá? Marquinha 1.yt oficial. E o teu, Majodes aí? Gui Lima. Gui Lima. Os pirraia todo brabo. E o teu também, meu parceiro? Joanzin.bdr. 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 É porra, caralho. Pera aí, de novo. Rescuda e fala. Vamos lá. Joanzin.bdr. Joanzin.bdr. Só rapaziada do grau aí. E é isso, rapaziada. Se você ainda não me acompanha no Instagram, vai lá no Instagram que vai aparecer aí na tela agora. É a rede social que eu mais utilizo, beleza? E marcha no trampo, que o trampo não para. Comenta aí o que é que você achou desse vídeo. E comenta. Eu quero ver, mano. A menina do grau mandou bem ou não na Runet? Eu quero ver, mano. Se vocês disserem que ela mandou bem. E se esse vídeo tiver muito like. Neguinha. Se esse vídeo tiver muito like. Se esse vídeo tiver muito like, neguinha. Eu vou soltar a XT-660 na tua mão. Eita. Esqueça. Então, dá lá aí a meta de like aí nesse vídeo aí. 30 mil likes e nós vamos dar grau de XT. 30 mil likes, boy. A resposta é grande. 30 mil likes. Quero ver. Se vocês quiserem ver o vídeo de XT, só meter like aí nesse vídeo e esquece. Vocês estão esperando o quê? Bora dar like logo para a gente ver esse vídeo aí. Eu quero ver grau de XT. E é isso, rapaziada. Se embora. Até o próximo videozão. Dia de rolê do Recife para o mundo todo. Agora vai ter o desafio das meninas de bike contra as meninas de moto. Se embora, rapaziada. E até o próximo videozão. Valeu. Fui.